. Chapo, chapão. É uma frase de faixa frida. Chapo, chapão. Rato, ratão. Lagarto, lagartão. Cobra, cobrão. Eu talho e retalho. Vite de toda a nação. 3 vezes também, com a graça de Deus da Virgem Maria. O pai era um ave Maria. Era talhado com um ramo de salsa, esse era um ramo de salsa molhado em azeite, porque aquele ramo talhava assim.